Vamos ter a apresentação, fala do Edilson Fernandes da Silva. O Edilson é dirigente da Barquinha de Giparaná, é também ligado, associado à ONG Acuda, que trabalha com a recuperação de apenados. E o Edilson trabalha há muitos anos com a linha da Gestalt, com constelação familiar e com psicologia transpensual. Agora eu vou passar a palavra para o Edilson Fernandes da Silva, do lar de Frei Manuel, que vai falar da ayahuasca no sistema prisional. Bom dia a todos. Eu quero agradecer ao Pences, na pessoa do Tófolo, do Draulig, minha gratidão por encontrar alguma coisa interessante nesse trabalho que nós fazemos. E também a Unicamp, não é? Eu sou meio ansioso, eu costumo mandar. Rafael, me faz o favor. Eu vou primeiro apresentar para vocês o projeto Acuda, que é um projeto, é uma ONG independente da ayahuasca. Não, coloca só as imagens por enquanto, depois, se der tempo, eu coloco um vídeo. Essa imagem é da igreja do lar de Frei Manuel. Isso aí são o Projeto Acuda. O Projeto Acuda é um projeto de ressocialização de apenados. É Associação Cultural de Desenvolvimento do Egresso e Apenado. Esse projeto, ele nos procurou, é um projeto que tem diversas terapias. Gestalt, Constelação Familiar, Enneagrama, Reiki, Cone Chinês, Alvédica, Reflexologia, todo tipo de terapia tentando amenizar a condição, a situação dos apenados. Porque são diversos apenados e diversos crimes. Crime sexual, estupro, assassinato, latrocínio. E aí tem a laborterapia. Tem banho de lã, de argila. Porque tem um lema que é assim, não há recuperação sem ocupação. Então, tudo que vocês estão vendo aí é o projeto Acuda, independente completamente da ayahuasca. Aonde entra a ayahuasca como psicodélico no trabalho de recuperação e de terapia da acuda? Eu basicamente quero adiantar que eu sou contra o trabalho de terapia em consultório ou em grupo. Mas depois eu explico por que eu sou contra o uso da ayahuasca como terapia. Nós temos um trabalho de terapia e ayahuasca. Quando nós fomos procurados pelo projeto Acuda, o projeto Acuda já tinha procurado algumas entidades usuárias da ayahuasca em Porto Velho. E elas se recusaram, acharam muito bonito o trabalho, mas era muito perigoso trabalhar com apenados. Porque era do regime fechado, semiaberto e aberto. Ou condicional. Quando o projeto nos procurou, nós aceitamos porque existe uma máxima que Cristo disse que ele veio para os réprimos, para os ignorantes, para os cegos, aleijados e os criminosos. Então era incoerente eu não aceitar. Mesmo pensando um pouco, eu aceitei. Bem, vamos ver o que pode se acontecer. Confiando também nas terapias. E aí eu fui conhecer o projeto, trouxeram os presos, o Sr. Luiz Marques trouxe os presos. Eu conversei com eles e pedi que fosse feito uma triagem, de pelo menos que trouxesse para o projeto da ayahuasca, para a casa de Frei Manuel, lá de Frei Manuel, apenados que tivessem no mínimo seis meses com essas terapias diversas. Esse é plantio de cipó. Eles também trabalham, né? Cipó e folha estão plantando, porque se querem beber, tem que plantar. Porque a floresta não é obrigada a estar entregando tudo de graça também, não. E aí nós fizemos assim. Com no mínimo seis meses de terapias, de terapias, pudessem chegar a ayahuasca, por dois motivos. O projeto era trazê-los de Porto Velho até de Paraná, sem escolta, sem nada, para que eles pudessem apreciar a liberdade que perderam, reavaliar a liberdade. Era o primeiro passo. Segundo, beber ayahuasca se quisessem. Se quisessem. Era uma segunda oportunidade de avaliar a liberdade. Terceiro, não importava e não importa ainda a religião que tenha. Nós somos universalistas. Embora de rito cristão, mas universalista. Pode ser islâmico, pode ser budista, pode ser o que for. Lá vai ter o ritual, mas ele pode fazer a devoção que quiser, não é questão de catequizar. E também tem palestras dentro da ayahuasca, dentro do rito cristão, tem palestras de diversas linhas espirituais. e também, isso também eles lá na igreja, se confessando. E também uma outra oportunidade, trazer os seus familiares para saber primeiro onde estão, o que estão fazendo, e para avaliar a sua recuperação. E como é que se procede? Nenhum deles tem obrigação de falar comigo, ou conversar com qualquer pessoa, a respeito do que sentem, porque isso é pessoal, isso é íntimo. e eles devem trabalhar, amalgamar todas as terapias na ayahuasca. A ayahuasca vai fazer o quê? Vai amalgamar tudo isso, fazer raciocinar a respeito da liberdade, e dar a eles a oportunidade de reavaliar a sua vida. Porque a nossa intenção, quando damos a ayahuasca, através de todo esse trabalho, é simplesmente expandir a consciência, simplesmente dar a eles a oportunidade de avaliar de um campo mais amplo, uma perspectiva mais profunda, para que eles possam avaliar seus atos com a sociedade, porque, quer queira, quer não, vão retornar à sociedade, mais cedo ou mais tarde. Embora tenha presos aí, do regime fechado, de 300 anos, 5, 6 condenações, 10 condenações de 30 anos, crimes diversos. Mas, tem muitos deles, daqui a 2, 3, 4 anos, como o projeto tem 4 anos, já tem deles em liberdade condicional. Tem deles que saíram, e agora, depois da reportagem fantástica, de toda uma situação, foi proibida a escolta, a falta de escolta. Então, eles não podem viajar para Anamais sem escolta. Como não tem escolta, não estão vindo. O que eu faço? Não posso fazer nenhuma sessão fora do templo. Então, eu vou até eles, faço palestra na acuda, e aqueles que estão de liberdade condicional, ou usando pulseira, ou a tornozeleira, nós temos um irmão, que é capitão da PM, é um amigo, é da casa, que cedeu a casa dele, que tem um auditório, aonde nós reunimos, e fazemos reuniões, e conversamos com eles. Por quê? Porque se você atende o apenado, e depois o abandona quando ele está fora, porque lá dentro, muitas vezes, ele quer voltar para lá, porque ele é respeitado lá dentro, lá dentro ele tem amigos, lá dentro ele criou uma família. Então, muitos deles querem voltar para ser presos. Às vezes, até cometem crime, porque lá fora, a família não aceita mais, ele não é respeitado pela sociedade, ele é estigmatizado. Então, para evitar isso, nós temos um apoio. Nós temos aí, eu trouxe um trabalho que foi feito para a doutora Cília, na UNIR, sobre o uso da EOASCA com apenados. Tem vários depoimentos, aí também tem alguns depoimentos que alguém quiser, tem depoimentos dos apenados, o que sentiram com a EOASCA, o que fizeram, e tem um trabalho, e esse trabalho foi entregue no judiciário para avaliação do corrigedor dos presídios. Porque ele liberou, ele queria saber o resultado disso. O resultado existe. Agora, como é que pode avaliar o resultado? Não tem como. Não tem como avaliar o resultado, porque o preso depois, o apenado, depois que ele é liberto, depois que ele é egresso na sociedade, ninguém pode vigiá-lo. Ele pode cometer crime, se ele não foi preso, como é que você vai saber se ele cometeu, se não cometeu. A gente só vai saber se ele é reincidente verdadeiramente se ele for recapturado ou capturado. Até então, a gente acredita que ele não está cometendo crime. Agora, nós fazemos um papel de maduramento à distância. Nós observamos o preso ou o egresso, vemos como ele está lidando com a família dele, a família dele, se quiser vir, não é obrigado, porque nós somos uma igreja. Independente de qualquer outra coisa, nós somos uma igreja. É diferente de algumas entidades que bebe a huasca, que são obrigadas a beber a huasca para participar. Nós somos uma igreja. A pessoa vai se quiser, vai quando quiser, e se quiser beber a huasca, bebe, se não quiser, não bebe. Obviamente, quem bebe a huasca gosta e quer beber. E aquilo que o Rafael falou, vou pegar um gancho do Rafael e do Bruno, a respeito de quantidade. O limiar entre veneno e remédio é a dose. Então, ontem eu ouvi uma palestra aqui do mercante dizendo que tem lugares aqui em São Paulo que dá 600 ml para criatura. Isso aí, às vezes, colocam pessoas em surto. Porque tem casos, nós conhecemos casos de pessoas, eu tenho lá um rapaz que ele bebe 10 ml e tem 120 quilos. Se ele for em algum lugar que derem para ele 50 ml, vão ter trabalho com ele. e esses casos, eu tenho um critério, inclusive com os apenados. Pode ser o crime que for. Ele chegou lá, se ele quiser beber, muito bem. E se ele quiser beber, a dose dele é mínima. Porque ele vai ter que voltar outra vez. E aí eu vou avaliar. Aí eu aumento a dose, se for o caso, mais um pouquinho. Até chegar a uma dose confortável, aonde a consciência dele possa expandir sem incômodo, sem que ele se revolte. porque ele já está numa condição revoltante. Ele já está vivendo numa cela muitas vezes onde cabe 10, tem 20, ou 30, ou 40. Então, o nosso objetivo é dar qualidade de vida e fazê-los entender a honra da liberdade, o valor da liberdade e tratá-los com dignidade. Porque eu tenho que dar a eles o que eles não têm. Eu tenho que dar a eles o que eles não têm. O que eles têm? Revolta, arrogância, ignorância, violência. Eu vou ter que dar a eles compreensão, amor, dignidade, boa vontade. Porque não adianta, não adianta, eles vão voltar para a sociedade. Ou como fuga, ou como libertos condicionais. Estarão nas nossas ruas e na nossa porta. Se você tratar ele com dignidade, ele vai te respeitar. Invariavelmente, acontece um crime aqui ou outro lá, por falta de consciência. Daquele que foi bem tratado e não compreendeu. Porém, não tem tempo pra caramba. Porém, nós temos que ter uma consciência. O Projeto Acuda faz um trabalho de terapia. a Ayahuasca vai fazer o que? Vai dar a ele que recebeu a terapia? A dimensão da terapia. Amplitude. A Ayahuasca não cura nada, a Ayahuasca não te dá nada que você não tenha dentro de si. Muitas religiões dizem Ayahuasca cura. Não. Ninguém se cura, ninguém cura ninguém, a pessoa se cura. Tem que ter disciplina. Qualquer paciente, psicólogo, psiquiatra, médico, o que ele quer do paciente é disciplina. Se ele não tomar o remédio correto, se ele não fazer o trabalho correto, se ele não fazer o exercício correto, como é que ele quer se curar? Então tem que mudar a cabeça e mudar o ambiente. O que nós fazemos com os apenados é a mesma coisa. Damos Ayahuasca para ele, orientamos e mostramos. Meu filho, só tem um jeito de você sair do crime. Porque sair é fácil, difícil é permanecer fora. É você mudar de ambiente, mudar de amigos. Ah, porque você invariavelmente vai ser procurado por colegas. Porque tem uma coisa que nós não sabemos que acontece com os apenados. Eles criam dívidas lá dentro. ou com droga, ou por sexo, ou por proteção. Para não ser viciados, para não ser maltratados ou torturados, criam vícios e criam dívidas com os outros. Quando saem, os outros cobram. Ei, você está aí fora? Faz um assalto para pagar o meu advogado. Ei, você está aí fora? Então você vai falar o seguinte, vai lá assassinar fulano de tal que mexeu com a minha mulher ou com o meu marido. E se ele não fizer, eles arrumam um jeito de incriminar ele, trazê-lo de volta. Quando ele chega lá, existe uma execução. Então ele fica entre a cruz e a espada. Ele quer se corrigir, mas o sistema não deixa. E quando ele chega no sistema, ele é maltratado tanto pelos seus colegas de presídio, como por policiais ou até mesmo carcereiros ou até mesmo carcereiros que não tenham a consciência de que ele vai voltar ou talvez nem volte. Então, isso é falado dentro do trabalho da OASCA. Porque embora seja um ritual cristão, fala-se, canta-se, reza-se, a nossa visão, a nossa visão é uma visão de comunidade. Exige uma coisa, religião, a outra coisa é espiritualidade. religião, catequisa, escraviza e cativa, espiritualidade liberta, conscientiza. É uma outra história. Embora eu seja da Barquinha, seja da linha de Frei Daniel, nós temos um trabalho com a OASCA um pouquinho diferenciado das outras. Eu ouvi uma pergunta, vocês são reencarnacionistas? Talvez nós sejamos a religião mais reencarnacionista que existe dentro da OASCA, dentro do grupo oasqueiro. O que nós não fazemos, e isso é a máxima da casa, é valorizar a reencarnação. Valorizar a reencarnação. Ah, eu fui rei fulano de tal, eu fui faraó fulano de tal, eu fui o príncipe ciclão de tal. Isso conosco não tem validade, porque o que importa é que você é hoje. Se você está na situação lamentável, boa coisa, você não foi. Porque se você fosse o grande rei, grande faraó, grande coisa, você seria uma coisa bem melhor do que você é atualmente. Então, é uma questão lógica, é uma questão racional. E por que nós fazemos a mesma coisa com os apenados? Nós damos esse entendimento para o apenado. Não adianta o que ele foi, o importante é o que ele é. Ele foi um grande criminoso, fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, mas agora no momento ele está o quê? Aprisionado, sem liberdade, sem dignidade, sem respeito, sem consideração. Adiantou ele ser valente, ser isso e aquilo? Não. Então, a Ayahuasca, dentro desse fórum, como psicodélico, como terapia, ela funciona nesse molde. Nós não podemos desprezar o profissional, o psiquiatra, o psicólogo, o psicoterapeuta, o psicanalista, que faz seu trabalho para ressocializar, inclusive não apenados, porque eu costumo dizer que tem muito mais criminosos soltos do que presos. Tem muito mais criminosos que a justiça não alçou, não alcançou do que o que alcançou. E tem muito mais criminosos de gravata e terno com crimes muito maiores do que aqueles que estão lá cumprindo pena. Então, apenado é uma condição temporária. Não existe preso inocente. Ele pode ter sido condenado por um crime que ele não cometeu, mas os que ele cometeu, ele não foi julgado. Então, pela lei da natureza, pela ação e reação, mesmo que a pessoa não acredite que existe um Deus, mas existe uma lei universal de ação e reação, de retorno. Então, não existe preso ou apenado injusto. Nada acontece na nossa vida que não foi por nossa causa. Nós permitimos que as coisas aconteçam na nossa vida. Qualquer um de nós aqui, hoje, liberto, podemos estar na condição de apenados. Qualquer um. Podemos cometer um delito no trânsito, podemos cometer um assassinato, podemos cometer praticar um acidente qualquer, podemos dar de cara com a situação e na hora resolver de uma forma mais violenta. Então, qualquer um de nós podemos estar nessa condição. Se nós não estamos, não quer dizer que nós não estaremos. E quem está, pode um dia estar libertado. Então, nós temos que ter essa consciência. Então, uma outra coisa que eu quero deixar, qualquer um de vocês que quiserem beber a oasca ou qualquer outro psicodélico, principalmente a oasca. Eu falo da oasca, eu conheço a oasca. Cuidado com a dose. Sempre vão a algum lugar, peça o mínimo. Não importa a quantidade que vocês sintam. Beba um pouquinho e vai devagarinho. Porque a coisa que a gente mais tem que zelar é da nossa mente. Porque eu lido com pessoas que têm desequilíbrio mental. E a grande maioria, ou quase todos, querem ter equilíbrio mental e pensam até que tem. Talvez eu até nem tenha. Talvez eu não seja normal. Porque eu acho que quem bebe oasca não é normal. Quer ficar normal. Mas a realidade é essa. A realidade que eu costumo dizer o seguinte, se alguém quer ter uma experiência, vá devagarinho e com cuidado. Porque o juízo é o juízo que conduz a gente na vida. Então, o projeto Acuda é um projeto de assistencialismo ao apenado. E o projeto lá de Frei Manuel, é dar ao psicodélico, dar ao asca para ele ter consciência. E nada mais do que isso. O nosso trabalho, eu não sou terapeuta. Embora eu trabalhe com constelação, com isso, com aquilo, mas eu não me atrivo a ser terapeuta, porque eu não tenho formação acadêmica para isso. Mas sei quem tem e esses que tem, eu peço ajuda e eles me ajudam. Gratuitamente. Tudo isso é gratuito. Tudo isso é gratuito. Inclusive ao asca. Quem faz ao asca é a nossa comunidade. nós temos a responsabilidade, os apenados não têm nada com isso. E se eles trouxerem 20 pessoas da família deles, vão beber ao asca do mesmo jeito. Quem faz ao asca, quem planta, somos nós, inclusive eles estão plantando para poder repor para a gente. Não é obrigação, eles plantam porque gostam e afinal de contas tem que fazer isso. eu só tenho dois minutos. É, comi dez minutos. Passa um pouquinho aquele vídeo até e deixa ele rodando aí até lá. É de quatro minutos. Eu vou de quatro minutos. Obrigado por me ouvirem. Estou preso por tráfico de droga e homicídio. A minha condena é 30 anos. Já estou preso há cinco anos. Mas graças a Deus que um mês, quatro meses de um preso, eu já vim para o projeto Acuda. Me ensinou uma maneira de viver no mundo espiritual. Chega eu não tenho nem palavra para falar o que a puta já fez por mim. Eu não sabia fazer nada. Nada. A não ser coisas erradas. Eu era viciado. Os 14 anos já comecei a usar cocaína. Eu era um escravo da droga. Escravo. Eu acordava já pensando nela. Eu não via pensando nela. coisas que eu tirava da boca dos meus filhos. Eu estou batendo que eu não uso mais droga. O cara volta e vai para o tráfico porque trabalha, trabalha e não dá para sustentar seus filhos. Eu apreendo o mundo de ter escolhido essa opção para mim. Porque eu queria uma oportunidade, uma oportunidade que queria mostrar para todos que eu odeio e que eu sou mais aquela pessoa que eu era antes. A sociedade rejeita a gente. Você vai tratar a gente como um devem, como um visitar. para o que eu Amém. 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 Amém.